Foi divulgado hoje, uma notícia boa, foi divulgado hoje em São Paulo o ranking de competitividade dos estados neste ano de 2017 e Santa Catarina melhorou sua colocação com uma pontuação bem acima da média nacional O ranking está na sexta edição e é um diagnóstico da competitividade dos estados Os dados são coletados e compilados pelo Centro de Liderança Pública A pesquisa tem uma característica mais abrangente, ela olha o quanto o estado consegue ter sustentabilidade financeira mas também reverter essa sustentabilidade financeira para serviços públicos e um ambiente econômico, um ambiente social sustentável São 66 indicadores divididos em 10 pilares Cada pilar tem um peso diferente para formar o ranking Infraestrutura, Segurança Pública e Sustentabilidade Social Contou mais pontos, porque estão entre as áreas essenciais para o desenvolvimento de um estado E Santa Catarina se destacou nesses indicadores A escala varia entre 0 e 100 pontos Santa Catarina ficou com 77,2, bem acima da média nacional de 47,9 pontos Com esse resultado, o estado passa do terceiro para o segundo lugar do ranking, só atrás de São Paulo Esse efeito comparativo é muito bom para a gente melhorar o nosso desempenho Nós já éramos o sétimo, o sexto, agora conseguimos chegar em segundo lugar O desenvolvimento tem que vir acompanhado de bem-estar, segurança pública, desenvolvimento de educação, de saúde, de infraestrutura E isso é o que está acontecendo, o conjunto de todas essas ações produziram um resultado muito favorável para o nosso estado E nós estamos aqui comemorando Santa Catarina e São Paulo estavam na disputa pelo prêmio Excelência em Competitividade na categoria Destaque Internacional O troféu ficou com Santa Catarina A gente tem que agora fazer um diagnóstico completo de todos esses levantamentos E trabalhar para que eles possam produzir um resultado melhor E é exatamente esse o desafio para nós, vamos trabalhar muito nisso Zé, Santa Catarina é o segundo estado no ranking de competitividade perdendo só para São Paulo Medido as proporções que há entre nós, somos o primeiro disparado na São Paulo Ou seja, Santa Catarina aprovou mais uma vez que é um diferencial Em cinco anos pulou seis posições, o governador acabou de descrever aqui Mostra competência e orgulho, é claro, a todos nós